O rapaz sem juiz te apresenta Grande show de lançamento de seus novos CD Voz de Vozes Ex-Domingo Li, dia 27 de julho Lá na feira Por rapaz sem juiz e convidados Jody, Edgar Chaveiro, Gricevra, Pachar, Jocelyne Medina Bilhete para adulto e cliente escudo Oferta de CD para aqueles 200 alguém que cumprem bilhete e gostem E criança tenta de graça que os primeiros 5 tiga Voz de Vozes Rapaz sem juiz Domingo na parque 5 de julho